Foi um jeito de abordar uma problemática real de um jeito diferente. A gente conseguiu agregar bastante coisa que veio de fora, que não veio de dentro da sala de aula. A gente perde um pouco a verticalidade. Cada um tinha uma formação um pouquinho diferente. Ficou muito mais claro com o PBL mesmo qual era a afinidade de cada indivíduo. Dentro do conceito você sai de dentro da sala e toma a cidade, toma as questões pelos olhos dos outros. Guaratiba é zona oeste do Rio de Janeiro, uma área rural que está sendo tomada de assalto pela cidade. Tem um manguezal imenso que vira depois uma rexinga e tudo isso é uma reserva natural. O que chama muita atenção é a biodiversidade. É uma área de lazer muito importante nessa zona da cidade. A gente teve essa ideia de ir para lá, a gente se hospedou na casa de moradores locais. Porque queríamos conhecer mais o território mesmo, falar com as pessoas, vivenciar. Eles não esperam que a universidade atravesse a cidade para ouvir, para escutar. Isso realmente acontece muito pouco, a gente trata em um campo muito abstrato. Alguns problemas que são clássicos da periferia das cidades brasileiras, a ausência de infraestrutura adequada, de saneamento, de transporte. É uma área que tem muita demanda. Principalmente a questão do uso da água. Tem muita poluição, muita contaminação dos recursos hídricos. O ambiente urbano, ele degrada demais. A gente está atuando meio que nessa interseção de uma cidade que avança para cima de um espaço que se ele for canibalizado pela cidade, ele perde a existência dele. A gente resolveu propor uma ideia de parque reserva natural. De início pensávamos num parque que fosse muito mais de contemplação e de passeio, mas nós percebemos que tinha uma carência muito grande de equipamentos esportivos. Havia reivindicação por parte de moradores que queriam mais estímulos à economia local, queriam melhor condições de moradia. Preservação também é uma função social. Educa as pessoas, que mostra para as pessoas toda essa riqueza na biodiversidade. Por outro lado, interesses institucionais pela preservação maior do local, obediência maior à legislação. Mas ele é um meio através do qual a gente gostaria de proteger essa área. E a Zona Oeste é a maior região do Rio de Janeiro em termos de extensão de área. Existem muito poucos equipamentos culturais. A gente consegue aliar a questão de proteção com a questão de uma área natural de qualidade pública. O que me ajudou foi que foi uma inversão um pouco da lógica da arquitetura tradicional. Eu me senti muito mais pragmático trabalhando com PBL. Como entender essa paisagem e como você, desde a arquitetura paisagística, pode tentar entender um território. Você faz uma pesquisa muito mais aprofundada sobre algumas questões específicas do lugar. Tratar o espaço urbano como um espaço de várias vozes e o urbanista talvez como alguém que ouve essas vozes e reage. Porque eu tive que sair um pouco da minha realidade, do que eu achava que era ideal para mim como projeto de arquitetura. Entender mesmo o que seria ideal para aquele cenário, para aquele lugar. Voltar esse tipo de experiência acadêmica, essa realidade. Ter uma abordagem muito sensível de autodiagnósticos sobre a área, não apenas no campo técnico, mas também num campo sentimental, e de história, e de visão de lugar. Um projeto nunca termina. A gente só deixa de pensar sobre ele, porque um projeto nunca termina. Mobilidade todos esses textos sozinhos e noção. Legenda Adriana Zanotto